Alguma coisa acontece no meu coração Só quando cruza Guiranga a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi A dura poesia concreta de tuas esquinas A desilegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim tá ali A tua mais concreta tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Guiranga a Avenida São João Quando te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chimei de mau gosto Que vi de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha velho Que não é espelho Minha mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando nós somos mudantes Foste um difícil começo A passo que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprendi depressa A chamar-te de realidade O que és o avesso, avesso, avesso Do povo atremido nas filas, nas filas, suas velhas A força da grana que ergue e destrói coisas belas A feia fumaça que sobe apagando as estrelas Um beijo surgir Teus poetas de campos espados Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panamérica de África, Zutófica, Estúmulo do Samba Mais possível, novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir E novos baianos te podem curtir E novos baianos te podem curtir Numa boa Numa boa Numa boa